Alguma vez você já errou caminho com o passageiro? E aí, o que você fez? Como você agiu? Você já pegou aquele passageiro e no final da corrida deu 20 reais e ele falou Ai, mas era pra dar 15? Ou deu 20 reais, mesmo assim ele falou assim Mas eu só tenho 15 E aí, como que você agiu? Nesse vídeo eu vou te ensinar a lidar com os passageiros caso você erre o caminho E principalmente caso o passageiro não queira pagar a corrida Porque muitas vezes acontece de você chegar no final da corrida, dar lá os 20 conto E tem uma taxa de cancelamento e o passageiro pega e fala Mas isso é injusto, que não sei o que, eu não vou pagar taxa porra nenhuma e tal E aí você fica naquela, você vai brigar com o passageiro? É melhor não, tem a solução e não se preocupe Vou te mostrar como você vai receber sem ter dor de cabeça nenhuma Porque nesse caso a mamãe Uber nos dá a moral, demorou? Olá, pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha Eu sou motorese Uber 99 Pop e Capify desde 2016 E agora eu vou passar um trechozinho de um vídeo aqui Mostrando pra vocês qual atitude você deve ter em casos em que o passageiro não pague a corrida no valor completo Ou não pague nada, vamos supor que você teve um estresse e tal Então fica de olho aí no vídeo porque é super simples e não tem estresse nenhum É só o passageiro não quis pagar, fala assim ó Tchau, vaza, mamãe Uber paga Então fica de olho aí no vídeo Galera, eu quero mostrar pra vocês um negócio Sabe quando acontece do passageiro não ter todo o dinheiro, não te pagar nada e tal? Em vez de vocês arrumarem aquela confusão, brigar com o passageiro, correr o risco de ser expulso da Uber Eu tenho uma solução bem simples que eu quero mostrar Vou usar essa corrida como exemplo, não foi o caso, ela me pagou normal, tá? Inclusive, aí você vem aqui ó, o cliente não pagou Tá vendo como é que é simples? Aí sua viagem será ajustada, aí você põe confirmar Aí provavelmente vai ter um textinho lá pra você escrever Ou se ele pagou só parcial, você vem aqui que é a mesma coisa Quando você clicar em continuar vai ter um textinho lá pra você escrever e boas Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte Se a viagem der mais cara do que o passageiro esperava Em vez de você, sempre vem aqui em ver mais E explica pra ele Senhor, sua viagem deu 6, 7, 10, 15 reais a mais Porque você tinha um saldo pendente Por causa disso, disso, daquilo E explica, demorou galera? Não crie confusão com o passageiro no carro Não vale a pena Se ele não pagar, simplesmente beleza, tchau Vai lá e reporta pra Uber que a Uber reembolsa Sacou galera? Como é que é tranquilo? Como é que não tem que ficar batendo boca com o passageiro? Ficar estressando? Não tem nada disso E pior, se você ficar batendo boca, ficar estressando com o passageiro Depois ele pode te dar uma nota 1 E reportar pra Uber falando até mentira E a Uber, todo mundo aqui já sabe Passa a mão na cabeça do passageiro E a gente leva ferro A gente levou ferro, tá bloqueado Não tem como mais chorar Porque bloqueou, o sistema é automático Você levou ferro De vez Então você praticamente não vai mais trabalhar com a Uber Então, não quis pagar? Tchau, dá a nota 1 pro passageiro Claro, porque o cara não quis pagar Você tem que dar a nota 1 É importante isso também Porque caso dê algum problema futuro Você se resguardou avaliando ele mal Então significa que os dois lados pesou ruim Sacou? Agora eu quero passar pra você Como você deve agir Caso você erre o caminho com o passageiro Isso aconteceu comigo esses dias Cara, tinha mais de um ano que eu não errava caminho Pra você ter ideia Eu uso meu GPS no mudo Porque eu detesto aquele som do GPS Porque eu já acostumei com aqui em Belo Horizonte Eu já conheço praticamente tudo Tenho muito tempo de aplicativo E já conheci a cidade muito bem Só que eu distraí E errei o caminho Qual que é a dica que eu dou pra vocês? Sempre Eu deixo meu celular no meio Então o passageiro o tempo todo Tem acesso A rota que eu tô fazendo Só que nesse caso O passageiro tava atrás de mim E ele não tava vendo Errei caminho Na hora eu olho pro Waze O Waze mostra ali Aí eu olho Falta 2km 10 minutos Aí eu vejo recalculando Aí vai pra 2.2km 11 minutos Eu vi que ele não viu Eu não falo nada Eu fico caladinho Pra que que eu vou falar Ele não viu nada Sacou? Você não vai reparar Vambora Quer nem saber Agora se eu vejo Que o passageiro reparou Ele viu que eu errei caminho Aí eu vou Percebo Eu pego e falo assim Fulano de tal Infelizmente eu errei o caminho Você desculpa a minha distração Acrescentou aqui 200m Mas a Uber é preço fixo Não se preocupe Não vai Não vai cobrar mais Por isso e tal Peço desculpa E tendo levado uma boa Geralmente o passageiro Fica de boa Agora se eu vejo Que recalculou Aí vai fazer um voltão Aí eu assumo a bronca Sacou? Eu errei O problema foi meu Aí eu vejo lá Aumentou 10 minutos Ou por exemplo É aumentou 2km Aí eu pego e falo Ah enfim Se o passageiro viu Lembrando Se ele não viu É ó Caladinho cara Aí eu vejo que ele viu Eu pego e falo assim Fui longe de tal Infelizmente eu errei o caminho Aqui Recalculou Eu percebi que saiu de 2km para 4km Então quando a corrida Estiver faltando 2km Para chegar no seu destino Eu vou encerrar Para não correr o risco E cobrar mais Para você E fica nessa Aí eu me resguardo De avaliação Eu não gero O problema Para o passageiro E por aí vai E infelizmente O erro foi nosso Nós temos que assumir a bronca Demorou? Essa foi a minha dica Eu espero que você tenha gostado Se gostou Deixe o seu like Escreva aqui nos comentários Como você age Quando você erra o caminho Eu quero saber E quando não te pago Qual atitude você tem Você costumava brigar Com o passageiro Isso te ajudou? Espero que eu tenha te ajudado Demorou? Inscreva-se no canal E é nóis E é nóis